Confraternização do governador com deputados do Amazonas, é isso? Agora tem um ponto importante, é uma proximidade que é necessária, é legítima também que aconteça uma proximidade, uma busca de congruência, de simpatia entre o governador e os parlamentares, afinal de contas ele vai enviar uma série de projetos ainda este ano e no próximo ano também, que tem a ver com a estrutura do funcionamento da máquina e o que vai dar a dinâmica do mandato dele, do exercício do mandato dele.